próximo de cariri eu vou dar uma olhada aqui no buraco que tem na estrada aqui buraco está feio né olhado no buraco que está aqui na estrada para vocês a situação dessa brzinha aqui que vai aqui para a poção de pedra tá feio aqui tá precisando de cuidar situação que tá tá braba olha a situação dessa cratera está desmanchando o assalto aqui governador do Maranhão Cláudio Dino deixa de observado aqui nessa situação dessa br aqui próximo de poção de pedra da br não na ma olha a situação aí ó tá cortando a pista aí ó alô a gente pensa aí uma educadamente aí um apoio aí pra gente aqui que mora na região que a BR a AMA aqui vai cortar e nós estamos precisando urgentemente aí de um conserto aí de uma reforma de um retoque aqui na AMA falou te agradeço aí em nome de todos os maranhenses aqui da nossa região aqui pedimos aí esse apoio aí que o senhor possa arrumar a estrada aí falou um abraço e fica aí com essa paisagem bonita aí ó e vamos que vamos vamos seguir viagem ali falou pessoal abraço a todos aí e aí